Música Ae galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no GTA V Para mostrar para vocês mais um easter egg Eu também vi esse easter egg, se não me engano, no canal do Yoshi Gamer Vou deixar então o link do canal dele aí na descrição do vídeo Esse easter egg pessoal é bem legal, beleza? É o easter egg do Super Homem e do Master Chief do Halo Então vamos ver aqui ele Lembrando que eu estou na casa do Lester, como vocês podem ver Estou no modo single player, beleza? Eu usei a missão que tem que ir no Life Invader Se não me engano é encontro de amigos, alguma coisa assim Não, é solicitação de amizade o nome da missão Então para quem quiser ver o easter egg é só entrar nessa missão Que vocês vão ter acesso à casa do Lester, beleza? Então vamos ao easter egg aqui que é o mais interessante Como eu não tenho como equipar nenhuma arma aqui Eu aconselho vocês a usar o Snap Magic, né? Que é a câmera do telefone Para vocês visualizarem melhor o easter egg E como vocês podem ver tem esse personagem aqui com uma capa Vestido exatamente igual ao Super Homem É uma referência, né? Então o Super Homem E aqui do lado tem... Opa, perdão, deu um bug ali Aqui do lado tem o Master Chief, né? Ou um bonequinho Como referência a ele Então, ó Super Homem e Master Chief no mesmo lado Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal Mais um videozinho de easter eggs Eu não vi muitos vídeos sobre isso daqui Só vi um, então eu me senti assim, né? Me deu vontade de fazer vídeos sobre isso daqui Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também e se inscrever no canal Caso vocês tenham alguma outra ideia, sei lá De algum easter egg que não viram na internet ainda E vocês tenham achado aí no jogo Por favor, avisem nos comentários Conversem direitinho aí comigo Queria adicionar vocês no Facebook A gente conversa direitinho daí E quem sabe eu posso trazer um vídeo, né? Sobre esse easter egg que vocês encontraram Então é isso aí pra trecada Valeu, falou Um grande abraço Até mais E fui!